Townsville Chinelin A cidade de Tóquio O paraíso seguro para Townsville Exceto quando Townsville é assaltado Isso é um assalto, pessoal! Ninguém se mexe! Eu disse ninguém se mexe! Assim tá melhor! Vamos dar uma olhada! Não! Hãã! Quem você chamou de doçura? O prefeito! É a joalheria de joalheria! Falharam de novo, seus bandidos! Opa! O que está acontecendo na casa do prefeito? Porra nenhuma! Então, mais uma vez, o dia foi salvo! Por favor, levem tudo o que quiserem! Mas machuquem esse unitabelo! Eu gosto dele! Mas só me roubam e vão embora! Levem meu dinheiro, obras de arte! Minha mãe! Que tal joias? A chave da cidade? Minha esposa! Oh chefe, o que é isso? U1--Cão! Quem botou para nós é bem! Carve esse ponto de porcelana é seu bandido! Ssssssssssssssssssssssha super poderosas! É isso aí! AAAAAAAA AAAAAA Olá meninas, é sempre um prazer recebê-las em minha casa! Eu quero presenteá-las com meu inestimável muito raro e único púdol de porcelana! E quem é que se importa com uma estátua velha? Não é importante. Isso não é justo, rapazes. Isso não é justo. Imagina se um de nós fosse uma menina super poderosa. É isso mesmo. Vamos nos tornar as meninas super poderosas. E vamos causar muitos abertos. Mas o mais importante é que nós vamos ficar... Viado. Ei, ei. O que vocês estão fazendo aí? Estávamos checando as celas e ficamos trancadas por acidente. Pode nos tirar daqui. Por que vocês não calam a boca? Ah, é hora da soneca na escolinha Carvalhinho. E apesar delas estarem dormindo... Não existe descanso para os malvados. Isso é a ação de todos vocês. Não, seus idiotas. Desse jeito. Eu sou a sua mãe. Tudo bem. Olha só esse vaso. Acho que é um vaso valioso. Pois eu acho que é um vaso... Quebrado. Pode ser impressão minha, mas... Não acha que elas estavam agindo um pouco estranho? Como a ti? Ah, assaltando o banco, a joalheria, a sua... Batendo no senhor em plena luz do dia... Preciso continuar? Vem! As vozes grossas, o pelo no rosto, a altura, sem falar no cheiro de... Merda! E, e, e... Eram homens fantasiados de... Super homens... Bom, só tenho uma coisa a fazer! Eu queria falar com o Ante... Digamon! Ah... Opa! Opa! Cala a boca pra você! Não, cala a boca pra você! Por que vocês não calam a boca? Não, cala a boca pra você! Senhor Cabelo! Puxa, estamos felizes sem pela! Eu sei, meninas. Mas eu sou a única que acredita em vocês. Três homens malvados... Cala a boca, varia! Todo mundo aqui te odeia!